Tá começando mais um vídeo aqui no canal da Nara Cis. Olá pessoal, hoje eu vou revelar aqui pra vocês como meu cabelo cresce rápido e como meu cabelo é forte. Tá bom? Não vou enrolar, mas se você for novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá certo? E se tu já é daqui, só deixar um joinha, um comentário, compartilhar, ajuda bastante, tá bom gente? Quem sabe, gente, quem tem minha trajetória aqui no canal, né, sabe que eu já pintei, sabe que eu já estirei, sabe que eu faço muita coisa nesse cabelo. Então, precisa de alguma hidratação, de algum segredo, né minha gente? E uma menina pediu pra me falar, né, eu nunca revelei a ninguém esse segredo. É umas coisas que você tem em casa, eu aprendi sozinha, tá bom? Essa formulazinha de botar no cabelo, certo? Bom gente, meu cabelo ele tá assim, ó, porque eu tô desboltando ele, mas depois isso aí é de outro vídeo. E o meu cabelo, ele é muito forte. Como vocês sabem, só esse mês, só esse mês que a gente tá, eu já pintei ele umas 5 vezes. E ele está aqui intacto, não tá quebrado, não tá nada. Tá perfeito, nada quebrou ele. Então, eu vou almoçar a vocês aqui, né? Sei que vocês vão querer pular o vídeo, então eu vou falar logo. Bom, minha gente, o primeiro ingrediente de tudo que eu uso é o óleozinho de risno. Gente, falo que falar desse óleo, mas esse óleo ajuda muito no crescimento do cabelo. Esse aqui é o que eu uso, mas eu acho que você não vai encontrar mais desse da tampinha verde. Você vai encontrar um maior, certo? É de uma tampinha roxa ou é de uma tampinha branca, ok? Esse aqui é o meu óleozinho de risno. Ele sempre me acompanhou, gente. Então, eu sempre usei ele no cabelo. O segundo item, minha gente, meu Deus, nunca revelei isso pra ninguém, mas outras pessoas podem precisar, né? É o cravo, gente. O cravo, ele estimula no crescimento do seu cabelo. Ele fortalece, certo, gente? Esse negocinho pequenininho aqui é muito poderoso pro seu cabelo. Então, eu boto sempre quatro cravos na misturinha que eu vou fazer, certo? Aí você me pergunta, Nara, e essa misturinha você usa quantas vezes na semana? Eu uso três vezes na semana, tá certo, gente? Eu pego um copinho normal, mas se você tiver uma vasilhinha, tudo bem. Tô fazendo como eu faço, certo, gente? Hoje é domingo, então hoje é dia de eu fazer. Eu boto os quatro cravinhos aqui, hein? Pego o óleo de risno. O óleo de risno. Boto uma tampinha cheia, minha gente. Uma tampinha. Pode botar cheia. Deixo aqui. Deixo aqui uns trinta minutinhos, certo, gente? Pra... Peraí. Deixa eu fechar aqui o óleo. Deixo aqui uns trinta minutinhos pra esse cravo desbotar um pouco, certo? Eu vou esperar ele aqui desbotar, soltar. Soltar aquela essenciazinha do cravo. E já já eu volto com vocês. Trinta minutinhos já se passaram. E já mudou de cor. Quando você vir que tá mudando de cor, ficando meio amarronzado, já tá no ponto. Bom, gente, o creme de hidratação que eu vou usar hoje vai ser esse Origem, certo? Ele é restauração, queratinha vegetal, e ele é vegano, tá certo, gente? Zero animale. Olha aqui. Vou botar aqui um pouquinho de creme. E bora mexer. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho pra me mexer. Você mexe bem, minha gente. E não tire o cravo, certo? Não tire, deixe aí. Não tire, ó. E agora, minha gente, você vai pegar um reparador de pontas, ou um óleo, tanto faz, certo? Gente, eu vou usar esse aqui, da Eldora, certo? Ele é queratina e óleo de semente de uva. Hidratação e maciez, cabelo ressecado, tá certo? Ele é um protetorzinho térmico. Como eu passo muita coisa no meu cabelo, então eu boto. Só uma xeringadinha aqui, ó. Ok. E agora vem o segredo. Porque tu vai dizer, nada, tu tá fazendo muita pouca mistura. É pouquinha mistura mesmo, tá certo? Gente, essa misturinha aqui, você não pode passar no comprimento do seu cabelo. Você vai passar só na raiz e massagear. Vou aplicar aqui com vocês, como eu sempre aplico. Em três em três dias, vamos aplicar. Ó a misturinha, ok? E bora lá. Deixa eu botar aqui na minha perna pra mim. Pra mim aplicar com vocês. Pega no dedo, ó. Vai dividindo o cabelo. Pega na raiz. E só bota na raiz. Certo, gente? Pode fazer. Vocês vão ver. Vocês vão ver a diferença. A diferença que o seu cabelo vai tá depois dessa misturinha. E você vai depositando em toda a sua raiz. Não deixa passar nada não, ok? Vai dividindo. É assim que eu faço, tá certo, gente? Ó. Só ir dividindo no normal. O cabelo cresce bastante. E a sua raiz ainda fica hidratada, né, minha gente? Se for o cravo no meio, pode deixar. Sério, pode deixar no cabelo. Não tem problema não. Pronto. Hoje eu tô terminando. Aí depois a gente vai pra trás. Aí agora eu já passei. Aí agora você faz uma massagem. Muito importante, gente, é a massagem no couro cabeludo. Porque ela estimula o crescimento do seu cabelo. Sempre quando você for lavar, você faça uma massagenzinha dessa. Porque estimula muito o crescimento, minha gente. Você não sabe o quanto. Só uma massagenzinha no cabelo faz na sua raiz. Pronto. Agora eu vou botar atrás. Ó. Botar atrás. Ai, gente, é muito gostoso. Eu adoro fazer porque eu gosto de fazer pra massagiar. Aí vem aqui embaixo, ó. Vocês vão gostar. Pronto, gente. Aí aqui você passa cinco minutinhos só fazendo isso, ó. Sempre, ó. Sempre pra trás. Sempre pra trás. Vai puxando pra trás. Ó. Só assim, ó. Ó. Só assim pra trás. Pronto. Feito isso. Tá aqui. Ainda sobrou um pouquinho, ó, gente. Porque é só pra raiz. Você vai amarrar ele. Você vai amarrar ele. E deixar ele agir aqui por trinta minutinhos. Gente, esse é o segredo do meu cabelo. Pra ter uma raiz forte. E pro meu cabelo tá crescendo muito. Esse é o segredo, tá certo, gente? Quem me conhece sabe que esse é o meu segredinho de três em três dias que eu passo. Certo, gente? Por isso que meu cabelo tá crescendo muito. Tu sabe que eu corto do nada e ele já tá grande. Então é isso aí, gente. É o meu segredo. Façam em casa. Compartilha pra quem quer crescer o cabelo, né? Quem quer deixar o seu cabelo forte. Porque, gente, tem gente que pensa que hidratação. Tem gente que pensa que as coisas é no comprimento do cabelo. Não é, gente. É na raiz. É pelo menos três dedos da raiz. Certo? Vocês podem passar. Então eu vou deixar aqui a misturinha agir, né? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá certo? Façam, minha gente. Façam e me contem depois, tá certo? Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.